A Póvoa de Varzim voltou a ser palco da clássica da primavera. Manuel Zeferino, vencedor da Volta a Portugal com as cores do Futebol Clube do Porto em 1981, é o responsável pela organização desta prova, que já vai na 20ª edição. Acho que estão reunidos todos os ingredientes para que saia daqui, digamos, uma grande competição entre as equipas portuguesas e estrangeiras. A Avenida dos Banhos foi, mais uma vez, o ponto de partida e chegada da clássica da primavera. O colorido do pelotão deu à costa na Póvoa de Varzim. 145 corredores tinham pela frente sete voltas a um circuito de 20 quilómetros. A maior dificuldade estava na subida ao Monte São Félix e, logo na primeira passagem, o momento que decidiu a corrida. Matt Imaninen, corredor finlandês da Team Blizz Merida, atacou ao quilómetro 13 e ganhou vantagem para o pelotão. Lá atrás, o pelotão adormecia e a fuga pedalava com mais de 12 minutos de vantagem. Entretanto, formava-se um grupo intermédio para tentar apanhar o finlandês. Rui Vinhas era o representante do W52 Futebol Clube do Porto. Neste jogo do gato e do rato, Matt Imaninen resistia com 5 minutos de vantagem. As pedaladas do jovem de 23 anos não morreram na praia. Na Póvoa de Varzim, Matt Imaninen deu triunfo à Team Blizz Merida. Sebastián Baillis acabou isolado no segundo lugar e o pelotão cortou a meta com mais de 3 minutos de atraso para o vencedor. A falta de informação na corrida levou Rafael Silva a festejar como se tivesse ganho à frente de Daniel Freitas, do W52 Futebol Clube do Porto. Mas antes já tinham cortado a meta dois corredores. Isto foi uma corrida um bocado louca de início. Depois nós, a faltar três voltas, assumimos a corrida, mas a fuga já levava muito tempo. Não conseguimos vencer, mas acho que fizemos por isso. Daniel Freitas, no quarto lugar, foi o melhor corredor portista. O conjunto azul e branco ficou na segunda posição na geral por equipas atrás da Team Blizz Merida. Tínhamos o objetivo de tentar vencer, mas também não vamos conseguir controlar todas as corridas e acho que, de nossa parte, foi bom. Estou bastante satisfeito com a percepção dos atletas. O pelotão português volta a juntar-se no próximo fim de semana no Algarve para o grande prémio Liberty Seguros. Muito bom.